Não é à toa que já foi extinto. É um animal extinto trazido de volta à vida que não tem direito. A natureza é a da... Meu Deus! Outros passeios virão após seis a doze meses. Designs espetaculares. Eu não poupei despesas. E podemos cobrar o quanto quisermos. Dois mil por dia, dez mil por dia. E as pessoas pagarão. E ainda tem o merchandising. Só o que eu posso aconselhar a vocês. Este parque não foi feito para atender só aos super ricos. Todo mundo tem o direito de admirar esses animais. Mas é claro, virão. E teremos também o dia de promoções ou coisa assim. Sinceramente, vocês deviam estar aqui para me defender contra esse pessoal. E a única pessoa do meu lado é um raio de um advogado. Obrigado. Onde ele pensa que vai agora? Quando vem à vontade, o jeito é ir. Não, não fazia o pará daqui. Vai embora. Não devia usar meu nome. Dodson, Dodson, Dodson está aqui, gente. Viu? Ninguém liga. Pela o chapéu. Está tentando aparecer um agente secreto? 750. Na entrega, 50 mil a mais por cada embrião saudável. Dá um milhão e meio se tirar as 15 espécies da ilha. Eu vou tirar. Lembre-se, embriões saudáveis não valerão nada se não sobreviverem. O fundo gira e abre. Mas que ótimo, meu Deus. É refrigerado e dividido em sessórios. Vocês, hein? A alfândega pode até checar se quiser. À vontade. Tem gás congelador para até 36 horas. Os embriões têm que estar de volta em São José até lá. Depende do teu cara no barco. Às 7 horas, amanhã à noite, na Boca Leste. Veja se ele entende direito. E como vai driblar a segurança? Ah, eu tenho uma janela de 18 minutos. 18 minutos e sua companhia Boca ganha 10 anos de pesquisa. Muitas graças. Não seja pão duro comigo, Dodson. Esse foi o erro do ramo. Que diabos, que diabos, que diabos. O que é agora? As cercas do parque estão falhando. Encontro, Nedry. Cheque as máquinas. Você tem tempo. Você tem tempo. Vai conseguir. Vamos lá, deles. O que você quer? Eu acabei de cair dessa colina. Eu estou todo encharcado. Eu não tenho comida. O que você quer? O que você quer? Você não é nada mal. É até um bichinho bonitinho. Quero brincar? Você quer brincar? Eu quero brincar. Quero brincar. Vareta. 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 Vamos brincar. Não é a toa que já foi extinto. Eu vou atropelar você quando eu descer. Bicho feio. O que você quer? Ah! 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 Aí! Ah! 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 Ai! Ah, meu Deus! Procump subemunatos triássicos, Descoberto por Frios na Bavária em 1913! Isso é perigoso? Ah, não, eu acho que não. Acredita-se que são carniceiros, como os chacais. Ai, que medo. Ele não parece assustado. Não houve nenhum visitante nessa ilha. Ele não tem por que temer o homem. Agora tem. Carta! 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 O que é isso? Roland! Vai embora! Ah! O que é isso? Ah! Ah! Então estamos todos presos, senhoras e senhores. E tudo isso graças a vocês. Nós viemos aqui para observar. Vocês vieram para saquear. Ao menos viemos preparados. Preparados do que está falando. Cinco anos de trabalho e cento e sessenta quilômetros de cercas eletrificadas não foram suficientes na outra ilha. E você achou que uma dúzia de cowboys do Malboro faria alguma diferença? Vocês são saqueadores. Só se importam com o que podem levar. Vocês não têm o direito. É um animal extinto trazido de volta à vida que não tem direitos. Ele existe porque nós o fizemos e patenteamos. Nós o possuímos. O que está ali? A ver. O que está ali? Oh! Espera! 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 Come on! Espera! 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 Não! 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 Dê uma olhadinha lá embaixo. Lá está um grupo de tricerátomos. Sr. Kirby, temos uma pista de pouso à frente. Podemos descer? Já disse que eu quero sobrevoar a ilha toda. Como assim descer? Não pode ateisar aqui? Do que está falando? Espera um pouco. Espere um pouco. Eu posso explicar, sabe? Não podemos ateisar nessa ilha. Dr. Grant vai ficar tudo bem. Não tem que ficar tudo bem. Você está na dúvida? Você não pode ateisar nessa ilha. Dr. Grant, peraí. Você não pode ateisar nessa ilha. Dr. Grant, peraí. Amanda, querida, o Dr. Grant disse que isso não é uma boa ideia. O que é? Ele disse que é uma péssima ideia. Por que é uma péssima ideia? O que é isso? Um tiranossauro? Acho que não. Parece maior. Temos que ir embora. Temos que sair daqui. Entre no avião. Entre no avião. Entre no avião. Vamos. Entre no avião. Entre. O que é outro cara? Cooper é um profissional. Ele sabe se cuidar. Entre no avião. Rápido. O que é? O que é ele? O que é? É o Cooper. Para! Anda curta! Sai do caminho! Sabe que eu não posso parar neste avião? Não! Oh, meu Deus! Estamos caindo! Segure-se! 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 A CIDADE NO BRASIL O DESC O DESC Senhor, o DESC Morreu Morreu Meu Deus, não morreu! Ele não está morto! Espera! Tem uma coisa errada! Eu quero ajudar! Aguenta! 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 Queríamos pegar... Fizeram uma armadilha pra gente Ei, vocês não podem entrar aqui assim! A morte de Simon Masrani foi uma tragédia. A nova missão é evitar novas mortes. Quem são esses homens? Que bom que perguntou. Estão todos dispensados no serviço. Tem uma nova equipe no controle. Louie, eu estou voltando pra aí. É melhor nem vir. O Conselho passou a operação de emergência para a divisão de segurança da engenha. Esse tal de Hoskins está no comando. E ele tem um plano doido de usar os raptores pra caçar indúminos! Como assim? Usar os raptores? Que desgraçado! O que estão fazendo? Isso vale muito mais do que você imagina. Cadê o Harry? Dr. Wu trabalha pra nós. Isso não é um dinossauro de verdade? Não. Não é, garoto. Mas alguém tem que garantir que esta companhia tenha um futuro. Imagine. Aquele. Uma fração do tamanho. Letal. Inteligente. Capaz de se esconder da tecnologia militar mais avançada. Uma arma viva, diferente de tudo que já vimos. Pois é. Milhões de anos de evolução. O que aprendemos? A natureza é a da... Meu Deus! Calma. Calma, garoto. Calma. Oi, oi. Nós... Nós estamos do mesmo lado, né? Não é? Calma. Calma. Eu estou do seu lado. Para esse caminhão! Para isso! Calma. Oi, querida. Olá. Como você está? Beleza. Você vai sentir quando acordar. Você é como uma máquina potente. Com dentes lindos. Esse aqui vai ser perfeito para o meu colar. Caramba. Vim lá. Não. Calma. Como você está vendo? Calma. de levar a sua fortuna para o futuro. Eu fiz isso. Seu maldito! Eu quero que você chame a polícia. Vai ser mais fácil se você mesmo contar a história. Como quiser, senhor. Sabe, eu estava pensando, o John Hammond estava certo. O senhor fez uma coisa profana. Não sou eu que convivo com a culpa, não é, senhor? Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL O ADN prehistórico de las langostas Las hizo más fuertes de lo que deberían Se multiplican como locas Y no se están muriendo ¿Qué parte de esto lo entiendes? Claro que lo entiendo todo Van a provocar una hambruna global Oye, oye, no podemos anticiparnos a todo Tenemos que erradicar a las que liberamos ¿Qué? De una vez No, no, Henry De inmediato No queremos crear pánico Queremos control Eso no existe Por eso congeniamos Tú entiendes el valor de estas criaturas Siempre lo entendiste como yo ¿Y no paramos por... ¿Qué? ¿Que un proyecto alterno saliera mal? Oye Si rastrean las langostas hasta nosotros Se llevarán a los dinosaurios Todo tu trabajo Adiós Miles de millones en productos Adiós Adiós Ah! E você descreve? Ah! Ah! Que? Tchau, tchau.